Vamos tentar botar essa bola no jogo, tá? Sem explodir, valendo? Vai Sacar mais dois agora Sacar mais dois, ó Só mais dois Mais alto, né? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 1 1 3 1 Vamos lá. Vamos lá. Valeu.